E aí, pessoal? Mais um programa Além do Sexo, o seu programa sobre sexualidade e muito mais. Claro, você sabe, né, que nesse programa a gente sempre traz temas interessantíssimos e sempre com convidados de primeira qualidade, para que você possa conhecer tudo que ronda a sexualidade. E hoje, o nosso tema é sobre infidelidade e traição virtual. Que tal? E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada especial. Doutora Joana Junqueira Aires, que é psicóloga e psicoterapeuta. Tudo bem, Joana? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço, eu que agradeço. Então, vamos começar logo quente, que a gente já começa quente. Traição e infidelidade. Existe diferença? Vamos lá. Existem diferenças, né? Quais? Preciso compreender um pouquinho isso aí. Preciso compreender até a ideia de traição, né? Sim. É, porque as pessoas muitas vezes se confundem muito e falam de traição, sempre considerando a relação extraconjugal. Sim. Né? Então, é preciso a gente compreender isso. Existe a relação extraconjugal, aquela relação que acontece fora da relação principal que aquela pessoa está vivendo ali, a relação do casal. Né? Isso pode acontecer. Agora, isso pode ser uma traição ou não. Vai depender do contrato desse casal. É uma relação aberta? Permite relações extraconjugais? Se permite, talvez isso não seja uma traição, né? Sim. Agora, se é uma relação fechada, em que isso não é previsto, não está permitido, digamos assim, na relação, aí uma pulada de cerca, digamos assim, pode ser considerada como uma traição. Tá. E a pessoa que é traída, o que é que ela traz de, assim, de mais dor, mais raiva, mais angústia? O que é que, geralmente, você atende casos, não atende? Atendo. Então, o que é? O que é que você diria sobre o traído? A traída ou o traído? É. É bem difícil, né? O que eu percebo, assim, em muitos casos, é uma emoção muito dura, muito difícil de se sentir, porque a pessoa se sente preterida, né? Sim. Ela foi deixada de lado, né? Muitas vezes se sente dessa forma. Que o parceiro ou a parceira escolheu uma outra pessoa no lugar dela. E isso causa, muitas vezes, uma sensação, um sentimento de vítima, né? Sim. Nessa situação. E gera um outro sentimento que eu acho bem curioso, que eu tenho acompanhado até em alguns casos, que é uma necessidade de vingança. Um desejo de vingança. Uhum. E aí? E aí? E aí? E a situação... Você acha que, digamos, você acha que uma forma dela se sentir dele, do traído, se sentir apaziguado? Muitas vezes, sim. Como se fosse uma necessidade de um equilíbrio, sabe? Uma compensação? Uma compensação por ter se sentido tão preterido na relação, né? E acabar acontecendo algo nesse sentido. Não que todos, né? Venham a realizar algo nesse sentido, de fato. Mas, geralmente, esse sentimento, né? Ele é muito comum. Ele vem acompanhado dessa vitimização por ter sofrido uma traição. Dá raiva também, né? Raiva. Sim. A gente vê muita raiva, né? Sim. E a outra coisa, Joana, você estava comentando que os motivos que levam a pessoa a cometer uma infidelidade, né? Ou uma traição, como a gente está falando ali. Que nem sempre é porque a relação está indo mal, né? Verdade. Nem sempre. Isso é um dado curioso, que às vezes, assim, quando a gente conversa sobre isso com as pessoas, às vezes as pessoas até podem estranhar, né? Ficar nem surpresas. Porque no senso comum, acredita-se que se a relação não está bem, se o casamento não está legal, às vezes o casal não está tendo muita relação sexual, né? Com muita frequência. Então, por isso, alguém, algum parceiro ali pode buscar fora uma outra relação. Isso pode acontecer. Mas nem sempre, né? Às vezes a relação sexual está legal. O casal está bem, entendendo bem. Tanto o dele quanto o dela, qualquer tipo de relacionamento, né? Vamos falar aqui, gente, que a gente está falando de qualquer tipo de relacionamento, seja heterossexual, homossexual, relacionamento poli, né? Porque existem vários tipos de relacionamento e mesmo qualquer tipo de relacionamento pode, eventualmente, uma das pessoas se sentirem traídas. Exatamente. É uma traição, digamos, do acordo, do contrato? Porque existe, né? Toda relação, existe um contrato, ainda que não seja um contrato falado, escrito, não é nada disso, mas é um contrato tácito, né? Isso. E aquelas pessoas ali que se unem, estabelecem o que cabe na relação, o que não cabe, até onde os limites, né? Até onde cada um pode ir. E quando algum desse casal, alguma das pessoas, comete, tem algum comportamento que está para fora do que está mais ou menos previsto, isso é considerado uma infidelidade, isso é considerado uma traição. E o que é interessante, assim, não necessariamente ligado à relação extraconjugal. Por exemplo, podem ter outros temas na vida do casal. Vamos supor, deixa eu te dar um exemplo assim, o tema financeiro, né? Sim. Na vida do casal. Vamos supor que o casal tenha um plano, tenha um projeto de vida, de guardar recursos para... Uma viagem, ou mudar uma casa, ou trocar de carro, coisa básica, assim, tá? Exatamente. E aí aquele casal está ali, unido naquele propósito, com aquele objetivo. Vamos supor que algum, né? Um dos dois... Sim. Tenha uma atitude de usar o recurso para um outro fim, vamos supor, sem comunicar o outro parceiro. Isso pode ser visto como uma traição. Certo. Perfeito. É porque fugiu ali desse acordo. As pessoas pensam que a traição é só sexual, e não necessariamente. Exatamente. Agora vamos, já que a gente está falando de traição, e a traição virtual? Vamos falar sobre traição virtual um pouquinho, porque hoje, hoje em dia, com a acessibilidade tão fácil, né? A pessoa está ali com tudo na mão. O que é que você me diz, Ju? Existe, né? Essa facilidade. E aí a gente volta um pouquinho para a questão extraconjugal mesmo, né? Essa coisa das relações. O que talvez, assim, tempos atrás, vamos dizer assim, que não era tão fácil, né? Como é hoje em dia, porque, assim, parece que está a dois, três cliques, né? Apenas. Apenas. E você consegue fazer um contato com uma pessoa, você entra numa rede social, ou nesses aplicativos que existem de paquera. Às vezes, uma mensagem. Uma mensagem, né? E a questão é que você pode ali estabelecer uma relação com uma outra pessoa. Mas, então, se a gente está falando, vamos falar um pouquinho da fronteira, você falou um pouco de limite. Você não acha que existe uma fronteira, digamos, ampla? Que essa questão do virtual trouxe uma fronteira um pouco mais ampla? Não é uma questão só de transou, não transou fora. E, ou, agora, parece que existe uma questão, assim, de... Ah, não chegou a consumar o ato da relação sexual, mas trocou foto, trocou nude, trocou uma sacanagenzinha. É difícil, digamos, lidar com essa nuança, essa gama de situações novas. Vamos dizer que parece que o repertório comportamental aumentou. Aumentou bastante. Sim. E as possibilidades de viver a sensação da traição também acabam aumentando. Exato, exato. Porque aí, assim, é uma questão muito subjetiva. Então, eu digo, assim, muito para as pessoas que eu atendo ou quando falo, né, nas redes sociais, eu digo, assim, o que que pra você é traição? O que é que você se permitiria? Porque é muito fácil a gente enxergar o problema do outro. Mas, às vezes, vai acontecer com aquela pessoa que tá se sentindo traída, amanhã ou depois, ela também vai ser, digamos, o alvo, né, vai tá se sentindo oportunizada, seduzida por uma situação dessas. Todo mundo, ninguém tá livre de passar um pouquinho dessa fronteira de, ah, eu sou absolutamente correta. O que é isso, né, dessas pessoas também que eu tenho, não pode, eu não sei, eu não sei o que é que você diria. Para um casal, seja hétero ou homo, um casal que tá assistindo a gente agora, de qual seria, digamos, um balizador pra pessoa não surtar tão rápido, quando fica, porque as pessoas estão enlouquecidas, no controle demais, controlando o que o outro vê, se tá online, se não tá online. Gente, tá online? Ah, não, mas tava online no Insta, mas não, ela tava offline no Mensage, mas no Insta tava online. Meus pacientes trazem isso. Eu digo assim, sim, e agora então você tem que ter um painel de controle. Vamos estabelecer um painel de controle? O que é que você me diz? Olha, eu acho assim, Alcione, é um dado muito relativo. A gente tá falando de algo que, como você falou, é muito subjetivo e eu acho que é muito íntimo. Eu acho que é importante que cada casal encontre a sua forma, o seu jeito. E que conversem um pouco mais? Que conversem, claro, porque às vezes ficam, talvez, muito com expectativa, considerando expectativa. Jogando expectativa no outro, jogando a expectativa no outro, né? Pra acolher alguma coisa que geralmente é frustração. Sim, e também muitas vezes de fora. O que é moralmente aceito, o que não é moralmente aceito, os códigos, digamos assim, de conduta. Mas isso tudo que a gente tá conversando aqui, sobre esse mundo virtual, é muito novo. Então cada casal vai precisar encontrar a sua forma. Não tem regras, não tem regras, gente. Não tem regras. Cada um vai ter que encontrar. Agora, eu digo assim que o diálogo é que seria, digamos assim, um diálogo não acusatório. Um diálogo não acusatório. Não de cobrança. Não de cobrança, porque a cobrança acaba com o relacionamento. Eu acho que a cobrança é uma das coisas mais broxantes que tem. Eu acho a conversa mais no sentido de acordo. Sim. No sentido de fazer combinados. Pactos, combinados. O que eu entendo disso, né? O que você entende? Eu penso assim, você pensa assado. E o casal ali vai construindo a sua forma, entendendo o que iria me ferir e o que iria te ferir. Porque é importante a gente poder compreender isso. Como é que cada um se sente. E também poder cuidar da relação. Como você cuida de algo que você preza e ama muito. E você valoriza. Porque as pessoas também não estão tendo um zelo. Um cuidado com o relacionamento, não é? Então as coisas estão tão fáceis e tão descartáveis também. Tá tão fácil de ver, convidar alguém e desconvidar e descartar. Então até que ponto a gente não tá precisando valorizar um pouco mais o que a gente tem, o que a gente conquistou. Porque o relacionamento ele é conquistado. Sim, com certeza. Isso que você tá falando me lembra até a questão das relações descartáveis. Sim. Que você deve conhecer bauma. Bauma demais, é Zigma maravilhoso. Exatamente. E essa ideia, tem uma coisa que ele coloca que eu acho bem interessante, que ele diz assim, nós trocamos um quinhão de segurança por um quinhão de liberdade. Perfeito. E então assim, é como se a segurança que talvez, tempos atrás, a gente esperava ter nas relações da estabilidade, dos casamentos, né? Até que a morte não se apague, etc. Esse ideal de casamento foi substituído por um ideal mais de liberdade. De dizer, vamos estar juntos até quando quiser, né? Até quando estiver bom pros dois, ou pros três. Sim. Mas o que acontece é que muitas vezes é como se isso estivesse sendo vivido de uma forma um tanto curta, assim, como se fosse o lado avesso, né? Porque se eu posso ser livre, é como se eu tivesse que ser livre, eu tenho que usar da minha liberdade. Maravilhoso, maravilhoso. É uma ditadura, né? De ter que usar isso, a liberdade, é uma ditadura da felicidade, né? E muitas pessoas estão se perdendo nisso, porque... E perdendo relacionamentos, né? Perdendo seus relacionamentos. Gente, olha, a gente poderia falar sobre esse tema o dia todo, não é, Joana? Poderia. É um tema muito bom, palpitante. Mas, felizmente, nosso tempo acabou. E aí, assim, a gente vai continuar nas redes sociais, tá? Então, eu tô nas redes sociais, vocês sabem que eu tô na rede social. Minha rede social tá aí aberta pra vocês entrarem em contato comigo, quando vocês quiserem, pra gente conversar sobre o assunto. E Joana também, ela vai deixar aqui o lugar onde ela atende, tá? Que se vocês estiverem precisando de uma profissional, aproveitem que é uma profissional de primeira qualidade, gente. Então, Joana, eu te agradeço muito. Deixa aí, por favor, o nome da sua clínica, né? Clínica Vínculo Psicologia, tem uma unidade em Raul de Freitas e uma unidade aqui de Salvador. Ó, gente! Deixa o contato pra vocês. Claro, vai ficar o contato aqui na tela, tá certo? Pra as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com você. Muito obrigada, Joana. Eu te agradeço, querida. Até a próxima. Isso! Então, esse foi mais um programa Além do Sexo pra Vocês. Sempre com novidades e temas palpitantes. Aproveite, acesse nossas redes sociais, entrem em contato, porque sexualidade é muito mais do que sexo. Vai além do sexo. Um beijo pra vocês, meus amores. Eu te agradeço. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Obrigado.